Lucas 10,19 está escrito assim, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus definiu a sua missão dizendo assim, O que estava perdido? O ser humano, você estava perdido, eu estava perdido. Quando nós contemplamos essa grande multidão, esse mar de gente, nós nos perdemos. Mas ao mesmo tempo nós nos encontramos sabendo que nós fomos criados de maneira única para Deus. O Senhor Jesus está definindo aqui a sua missão e a missão dele é exatamente essa, salvar, buscar, resgatar aquilo que se havia perdido. Por um momento nos perdemos nesse mar de gente, mas quando nós paramos para pensar que nós somos pessoa única e exclusiva, para Deus, nós mudamos a nossa maneira de ver as coisas. É como se não mais existisse ninguém, somente você, para Deus. Essa é a sua promessa, Ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Consegue imaginar? Em meio a bilhões e bilhões de pessoas, Deus vê você de maneira única, exclusiva e especial. Olha a forma maravilhosa com a qual Deus trata com cada um de nós individualmente. Salmo 71, versículo 6, está escrito assim. Em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno, tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores, constantemente. Em meio a bilhões de pessoas, Deus vê agora você como uma pessoa especial, única e exclusiva para Ele. Que o Senhor Deus e Pai abençoe você, que esta palavra, esta pequena reflexão, traga sobre você uma luz, um entendimento maior com relação ao Senhor Jesus. Se você puder, deixe esse like aqui, ele é muito importante para dar relevância a esse vídeo e outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando esse sininho aqui, assim, todas as vezes que um novo vídeo subir para o canal, você receberá a notificação. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome de Jesus Cristo. E nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.